Esse grãozinho branco está valendo ouro. E não é só ele não. O feijão, o óleo, a carne e o leite também estão com os preços lá nas alturas. O consumidor tem sentido no bolso esse aumento. Subiu bastante. Não só o alimento, todos os produtos. Qual foi o alimento que a senhora mais sentiu que pesou no bolso? Bom, a carne, né? Nem tem dúvida. A carne é a coisa mais cara que nós estamos tendo agora, né? Essa elevação do preço tem um motivo. O aumento da exportação, a falta do produto no mercado brasileiro e o aumento do dólar foram um dos fatores que contribuíram para essa elevação no preço. Nesse supermercado de Goiânia, por exemplo, nós encontramos o arroz a R$ 23,95, um aumento de 30% no valor do alimento. Isso aí, quando a gente fala de oferta e de demanda, a gente está dizendo o seguinte, olha, está ofertando menos produto do que o consumo está pedindo. Então, nós não temos produto suficiente para todo mundo. Moeda nacional desvalorizando em relação à moeda estrangeira, naturalmente, para produzir, fica mais caro. Porque aí o cidadão, que é o feirante, o produtor que vende para o feirante, normalmente os grandes agricultores que produzem arroz, feijão, o custo de produção dele está mais caro. Porque pesticidas, tudo aquilo que é utilizado para poder trabalhar a terra, ficou mais caro. Então, o custo de produção dele aumenta. O PROCON registrou um aumento de 3,57% no valor da cesta básica. De acordo com os dados, o preço médio passou de R$ 431,00 em junho para R$ 446,00 em agosto. Caso o PROCON encontre um preço abusivo nos supermercados, o local é notificado e tem até 3 dias para apresentar as notas fiscais daquele período. Nós temos fiscalizado, fazendo notificações para que uma cadeia produtiva como um todo, desde o supermercado da esquina, desde o grande supermercado, como também a distribuidora e a indústria de processamento que tem no estado de Goiás, possam apresentar documentos para que a gente possa fazer um exame pormenorizado, com a sequência de meses, para descobrir se ao longo desse período há alguma atitude ou um ato de um espertalhão que tem majorado desproporcionalmente a sua margem de lucro. E, neste caso, estaria caracterizado uma prática abusiva, passiva de sancionamento, passiva de um recebimento de uma multa.